Eu não quero mais mentir Usar espinhos que só causam dor Eu não enxergo mais o inferno que me atraiu Dos cegos do castelo me despeço e vou A pé até encontrar Um caminho, um lugar Pro que eu sou Eu não quero mais dormir De olhos abertos me esquem o sol Eu não espero que o revólver venha a explodir Na minha testa se anunciou A pé a fé devagar Foge o destino do azar Que restou E se você puder me olhar E se você quiser me achar E se você trouxer o seu lar Eu vou cuidar Eu cuidarei dele Eu vou cuidar Do seu jardim Eu vou cuidar Eu cuidarei muito bem dele Eu vou cuidar Eu cuidarei do seu jantar Do céu e do mar E de você e de mim Eu não quero mais mentir Usar espinhos que só causam dor Eu não enxergo mais o inferno que me atraiu Dos cegos do castelo Me despeço e vou A pé até encontrar O caminho, o lugar Que eu sou Eu não quero mais dormir De olhos abertos me esquem o sol Eu não espero que o revólver Venha a explodir Na minha testa se anunciou A pé a fé devagar Foge o destino do azar Que restou E se você puder me olhar Se você quiser me achar E se você trouxer o seu lar Eu vou cuidar Eu cuidarei dele Eu vou cuidar Do seu jardim Eu vou cuidar Eu cuidarei muito bem dele Eu vou cuidar Eu cuidarei do seu jantar Do céu e do mar E de você e de mim Eu cuidar Eu cuidar Eu cuidar Eu cuidar E de você e de mim Eu cuidar De você e de mim Tchau, tchau.